Olá meninos, olá meninos, mais um vídeo de nosso, vamos nessa conversa Cachorrinho, sai da pista, cachorrinho E aí, olha, a doceira Vamos ver se é um maco, maco vai estar aí Sabe quando você passa no prédio de um restaurante bem que ele gostou de comida e você está louco para comer? Eu estou morrendo de fome, estou azul de fome Ai danado, a minha menina está com o guarda-chuva para não queimar os gatinhos Vamos ver se o marco velho está aí E aí, hoje eu te vi Um barulho de escapamento, não escuto? Está louco, a minha tem adesivinha Fiquei zoando também, está louco Eita lasqueira Se mudou, foi para onde? Para frente de casa Trocou de lado? Ué, você não ia para São Paulo? Ia Cancelou Agora está bom Ele está olhando, caralho O que ele é? Ele ficou olhando ou o retrovisor? O que você tem entreta com o velho? O que você tem entreta com o velho? Vai ser outro dia, você? Ah, também trabalhando direto, pô Tempo chato do caralho aí também Verdade, está uma chuva, né? Daí não tem como Eu saio de manhã e volto à noite Se choveu de manhã e fez sol à tarde, fodeu Estou de carro já Eu estava vindo de São José 6 minutos de São José aqui Nem vi Eu sei que eu saí 5 ou 6 minutos também Dei um top speed ali de 210 só Só? Só 210? E nem bati sexta Não tem espaço, velho Eu vi lá tua foto Mas quem viu? Quem tinha dito? Quem que falou que tinha batido? Não, no comentário, né? Eu postei zoando, né? Mas você postou também falando que era sua, né? Não, não falei que era minha Só para ver quem estão Só para ver quem está os ligadinhos no canal, né? Bolhazinha, adesivinha, tudo que é buraco Só que na hora nem prestei o adesivo Só vi a moto assim e tal Ah, teve uns que prestou E a nada falou, pô, velho Cadê os adesivos? Voou na queda? Olha que filho da puta Tá bom, também não vou Daí Então, aí Eita, lasquei Só nos amassos Só no fluxo de uma massa Não, eu colo sim Tomar coquinha lá Amanhã tem que trabalhar Vou para São José Com a coisa e passo ali na volta Beleza Tá foda, velho Segunda a segunda trabalhando Exatamente O pneu já está careca Olha Se eu pego a bike Deu um fritão Já acabo com ela Alô Corta de gino Aqui não tem, velho Dançou Segue lá dentro do vídeo Fui, valeu Marcos Onde tem a chubi Onde tem a chubi Onde tem a chubi Pui Onde tem a chubi Onde tem a chubi Onde tem a chubi Onde tem a chubi